Música Quase 20 países já passaram pelo Clube Atlético Paranaense. Uma troca de experiências extremamente rica, tanto para o clube quanto para os que vêm até nós. Greco, diretor de relações internacionais do clube, vai falar pra gente um pouquinho mais desse respeito. Inclusive temos atletas neste momento aqui no clube, né Greco? Exatamente, é com muito orgulho, com prazer muito grande dizer um pouco do trabalho da área internacional do clube. E realmente os programas de intercâmbio envolvendo treinadores, atletas das categorias de formação de quase 20 países já passaram nesses 5 anos pelo clube, levando uma ótima impressão do nosso trabalho de excelência e divulgando não só a nossa marca, como também gerando receitas para o clube. Nyle Murphy, atleta americano, chegou ao centro de treinamento do Clube Atlético Paranaense no dia 1º de julho e foi integrado ao elenco Sub-17, participando de treinos, jogos treino e também da rotina dos nossos atletas. Um, well, it's been a really, really great experience here. Like, last year when I came for the first time to Brazil, honestly, like, I hadn't been here and my brother was here before and he loved it. And when I came here, this was an amazing facility. Like, in America, I never had seen this before. And it's just been an amazing experience to be here. And everything about it, like, the pool, the food, the lodging where I sleep, it's all been really amazing. Yeah, here, right when I came here from the bat, I saw, like, everyone plays with such passion. And it's really good to see because these guys, they're playing, they're always playing 100%. And whenever they receive the ball, they know what to do beforehand. And it's made me try to think a lot faster and play faster than what I was doing back at home. Yeah, I would love to come back. Like, this is a place, like, home away from home. It's so nice here. I really like it here. De que forma essa troca enriquece os nossos atletas e o nosso clube recebendo atletas de fora? Com certeza. Eu acho que é uma grande oportunidade para que nossos atletas possam até pôr em prática as aulas de inglês que eles têm todas as semanas aqui, né? Uma oportunidade de conhecer um novo idioma, pôr em prática um novo idioma com todos esses intercambistas que vêm. E também de conhecer um pouco mais da cultura, né? Porque cada país vem com sua cultura diferente, com seus hábitos. Então, é um intercâmbio fascinante. Eu acho que atinge todos os nossos objetivos, né? De uma formação integral dos nossos atletas, né? Não só a parte física, técnica, tática, mas também a parte cultural, social. Então, acho que não só para os atletas, para a comissão técnica, para todos os envolvidos. E a gente fica muito feliz com a realização e concretização desses objetivos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho